Oi gente, aqui eu falo é a Bigmer, e bom gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos dar tiro pro alto Nem é no alto, né? Na cara mesmo, né amor? Sim Gente, esse óbvio aqui é uma maluquice, entendeu? Você tem que atirar do seu amigo pra você conseguir passar Sim Não, 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 agora não, a gente tem que ir ali na ponta Então, a gente pode começar a passar? Tá bom, que ponta Então, aqui ó, bem aqui, Manilda, eu atiro em você ou você me atira? Ó, dica, a ponta para o corpo do seu amigo para um tiro preciso, então vamos vir aqui, ó E se eu me jogar... E se eu colocar na cabeça? Então, você tem que estar... Foi um teste, foi um teste Entendi, mas você tem que me jogar ali do outro lado, isso você entendeu Mas a arma joga muito longe Então, mas esse é o intuito, pera aí, deixa eu parar bem aqui na ponta Mas assim, muito longe você vai torta Não, ó, vai... Eu atirei no corpo que tá aqui Entra atrás de mim, literalmente, não me atira de lado, entendeu? Atira atrás de mim, você tá ficando do meu lado Vai Pera aí Vamos lá, vem bem atrás, calma aí Ó, eu vou atirando no seu rabinho de coelho Vai Agora vai, agora vai, agora vai Aê... Tirei na sua bunda Nossa, Vinha Gamer, chama o médico, por favor E agora? É um parkour É, não atire em mim, tá? Não é hora ainda, tá amor? Tá Nossa, se meu teclado antes ia parar, era barulhento Se eu agora... Tem como atirar nessa pessoa? Não sei Pular parte? Eu quero pular Ah, tem que pagar Eu vou ou você vai? Você vai Então tá, pera aí Vem aí se dá bom Será que tem que ser o mais forte? Você tem que me jogar lá em cima Tá, já consegui, beleza Agora, pera aí Você não arruma essa ponte pra mim? Ou você abre aqui? Não, ó, pera, vamos analisar Eu tô fazendo um parkour aqui Pera aí, não atira não Ah, ó, me joga ali, ó, pera aí Você vai ter que atirar em mim através do vidro e me jogar Isso mesmo Tá, agora o que eu tenho que fazer? Ah, eu vou subir aqui Nossa, velho, eu vim pra parte mais difícil Nossa, se eu souber ficar difícil assim A bandeira tá ali pra cima Eu vou te puxar, eu acho Tá, me vem Vem, Carol, me joga Me joga, vai Tá bom, pera aí Aqui Foi? Sim, obrigada Beleza Cuidado aí, tá? Filha Olha com o que você tá falando, né? É que a minha tela é muito escura Eu não vi um negócio Vai, pode ir Isso mesmo Pera aí que eu tô mirando Pode tirar, hein? Foi? Foi Pera aí Beleza, agora você tem que ir contornando a minha tela Eu sei, eu vi, eu tava vendo Ah tá, mas com muito cuidado Porque eu caí bem aqui É que eu não sou ruim que nem você, isso é o ponto Mas eu sou boa Já tô aqui, viu? Tá, então me puxe Obrigada, manilda Dica Checkpoint, será que é só ir 100 metros? Não sei, a primeira pessoa recomendada é eu atirar Vai, me atira Primeira, ah tá Primeira pessoa recomendada é eu atirar Pera aí No corpo Vou atirar, hein? Um, dois, três e toma Tá Calma aí que agora você vai ter que me atirar de novo daí Tá, então pera aí Um, dois, três e toma Ué, ainda acertou? Nem chegou Ué, pera aí Você tá atirando na minha bunda? Sim Um, dois, três e toma Obrigada Chegou? Chegou Oxi, mano Eu fiquei com a parte mais difícil Não gostei não Mais difícil nada Mais difícil era você estar passando esses parkour Do jeito que você é ruim Não gostei não, Vinha Tá E agora? O que a gente tem que fazer? Parkour Ai meu Deus, laguei Atiro no outro para a esquerda e para a direita Você me atira, eu te atiro Tá, pera aí que eu tô lagada Não, vai ter que fazer uma contagem Vem aqui na minha frente Pera aí, pra onde? Vem aqui na minha frente Tá, mas eu vou pra... Pra lá, você vai pra lá, ó Atrás de você Tá Três, dois, um e já Eu não atirei em você Aí foi Oxi, menina Eu atirei depois Tá, e agora? E se eu vim pro lado mais difícil? Você foi pro lado mais difícil Nossa, velho Quer voltar? Não, eu tô indo Tô chegando Tô aqui em cima E agora? Eu jogo? Sim, sim Eu vou atirar em você daqui Eu acho pra alguma coisa Não, eu atiro em você Tem alguma coisa atrás de você Ah, tá Vai Pera aí Vou atirar, hein Foi Eba Pera aí Tá, agora eu vou ter que passar um parkourzinho aqui Eu tô vindo aqui de um lado aqui Que eu não tô... Eu tô te vendo Você vai precisar atirar Nooo Não, dá pra você me puxar Você vai precisar atirar Nossa, Bia do céu Vamos lá então, hein 3, 2, 1 Foi Boa Oh, eu tô pró, viu E agora? Eu tô pró Pra cá Dá licença Se você cair, eu te bato Ah, não Isso é muito difícil Nós tá quase em 100 metros Bia, eu tô lagada Por quê? Isso não é bom, não Eu tô falando sério, Caroline Bia Bruna, Caroline? Bia Bruna? Bia Como que você vem gravar um vídeo de hobby estando lagada? Ah, é porque é assim, né? É a nossa internet... É tão bom o teclado não tá mais bugado Vem, eu preciso que você me jogue ali Eu tô indo Eu tô indo Tá me vendo passando? Tá um empurrãozão? Não Não atira em mim Vai, atira Mas você atira em mim Atira Isso é uma escada? Atira Bia, eu tô tentando subir Bia Oi Como sobe? Subindo, né, querida? Bia, acho que você agora tá quebrado A subir Tira Peraí, eu vou ficar bem atrás Nossa, mas você é muito lenta 1, 2, 3 E toma Lenta Uhul Eu já até, tipo, cheio Tava no chão já até, tipo, cheio Eba Muito legal Atira Por que a gente veio um hobby de parkour? Atira Atira Tá com problema? O bichinho ali atirou na gente, você não viu? Que bicho? Aqui dentro Aqui, ó Ah, mas não tem que fazer nada, eu acho, não Ou tem? Será que tem que matar ele? Pronto, vai, vai Peraí Ah, eu tenho que passar isso? Sim Ah Quase certeza Então, beleza, sabe? Qualquer coisa você vai avisando Pra mim Pra mim Ai, tá muito escuro Tá escuro o quê, menina? Bia, a minha tela é muito escura Ai Caiu O bicho tava atirando ainda Mas tem como matar ele? Ai, reviver, vou reviver Ele, o bicho tava A gente vai morrer de novo Revivir Ué, revivir Tá, vamos O bicho fica atirando na gente Você vai ser burra Você vai morrer na parte do bicho E como que a gente mata ele? Não tem como A gente tem que desviar Viu, mas como que ele tá atirando daqui? Não é esse É outro Ah Por isso que eu tô falando Tinha outro e eu não sabia Ah E ele ficou atirando em mim Que eu fiquei muito tempo parada Ah Ó, ele ali, ó Toma cuidado Vê se não tem algo na frente Pra me puxar Fazendo uma olhada Eu tô tentando Mas o bicho tá me atirando Não tem nada pra esconder? Não Ai, meu Deus do céu Jesus Meu Deus, não Não, é um monte Aonde? Ah, tem um aqui Aí, eu passei reto Que nenhum me atingiu Por que que você não foi diretão, tipo? Eu tava indo Eu revive, eu revive Eu pago Você vai pagar meus robux depois? Eu pago Eu tomei um tiro Que robux é? Quando você morre, eu morro E me deram um tiro aqui no nome Que eu tenho certeza que foi você Não Revive aí Que eu gastei 35 robux na tua Acabei de gastar Eu também gastei Mas você não precisa gastar quando eu gasto? Claro que você precisa Eu acho que não Só você gastou agora, menina Tá doida? Por que que você não falou isso antes? Meu Deus, você é tão burra assim, via gamer Nos jogos, normalmente, é os dois que tem que pagar pra viver Não, não, não Normalmente é uma pessoa E por que que você não avisa? Então a gente gastou 65 robux juntas Depois mais 80 85? Amor, se você é burra, não te ocupa 85? Não sei É 35, menina Ai, sei lá Poxa, velho Presta atenção, meu Ai, estão me atacando, minha O que eu faço aqui? Nossa, tá muito escuro, pelo amor de Deus E se eu quiser alguma coisa pra me puxar? Não, eu preciso de você pra te puxar Eu já passei Esse, tem um bicho ali, ó Tem uma parede aqui que ela tá escondida Eu vou ser Ai, desisto Não, não, não Não vou lançar minha robux, não Meu nome do céu Eu não sei Eu tava te mostrando como que era o bagulho E agora? E agora? Eu não sei E agora? Eu não sei Quer mais uma tentativa? Vai, eu já paguei Três vezes Tá, vamos Ó, é a última vez Se morrer agora, eu não vou mais, não Você vai comprar robux pra mim Pra pagar todos eles Nossa, Bia Pelo amor de Deus, né? Para de comprar roupinha de Tom Jerry Que você tem robux Cala a boca Ai, desculpa Eu precisava falar alguma coisa Me perdoa Você me perdoa, Bia Passa retão Vai, não para não Só vem Ó, aqui Pera um pouco Pula aqui onde eu tô Pera aí Pó vim Tô aqui Espera um pouco Pera aí, pera aí, pera aí Pula aqui e aqui Pera Vai Nossa, tá muito escuro pra mim, Bia Você vai ter que ser rápida Eu tenho que me jogar aí, né? Vai, vai Faz aí O que eu tenho que fazer Só vem Tá, pera aí Rápido Não fica na beirada Que eu acho que ele me acertou dali Vem Vem Atira Tá Foi Vai, Bia Me puxa, Bia Me puxa, Bia Que isso Me puxa, Bia Só com algum problema? Eu morri mais pra trás, esquisita Desculpa, tá? Você me perdoa? Ai, não Só que eu encontrei assim, Bia Era junto? Eu acho que era, Bia Você me deixou Não tem como você descer ele? Não, Bia Carol Carol, 100 metros Eba E eu consigo te puxar Como que desce o negócio? Nosso Uhul 100 metros Ó, nosso revive valeu a pena Valeu sim, menina Gastamos 50 milhões de robux Valeu a pena Mas bom, gente Com os comentários Vocês querem mais esses hobbies Em dupla Isso mesmo Esse daqui eu sinceramente Achei muito difícil Tá, Begrão? E também, gente Nos acompanhamos Nós temos a tua dublão Os links estão aí embaixo Na descrição Os links estão aí embaixo Onde é o seu código Bia Gamer No segredo Nas nossas redes sociais E no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Um abraço E curtir Nas redes sociais Hoje, gente Tchau Tchau Tchau